Esse Moço Sabe do meu paradeiro Eu confesso de verdade Sempre fui seu companheiro Vamos saudar O nosso poeta mais novo Botando na raça A banda na praça Do povo Vamos saudar O nosso poeta mais novo Botando na raça A banda na praça Do povo Esse Moço De olhos claros De sorriso inteligente Sabe as coisas do meu povo Se a gente sofre ele sente Esse amigo Esse amigo Camarada Sabe do meu paradeiro Eu confesso de verdade Sempre fui seu companheiro Vamos saudar Vamos saudar O nosso poeta mais novo Botando na raça A banda na praça Do povo Vamos saudar Vamos saudar O nosso poeta mais novo Botando na raça A banda na praça Do povo Vamos saudar O nosso poeta mais novo O nosso poeta mais novo Botando na raça A banda na praça A banda na praça Do povo Se a gente sofre ele sente E não, 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 não.